O Legislativo Caxiense trabalha para se tornar acessível às pessoas com deficiência com ações que garantem acesso facilitado a todos. Essa iniciativa não apenas cumpre a legislação brasileira, mas também reflete num compromisso com a inclusão social e o respeito à diversidade. As adaptações realizadas para atender às necessidades de pessoas com limitações físicas, auditivas, visuais e intelectuais são fundamentais para garantir que todos possam exercer os direitos de cidadania de maneira plena. Além disso, as adaptações arquitetônicas, tecnológicas e de comunicação são essenciais para criar um ambiente mais acolhedor e funcional, estimulando a empatia e a compreensão das realidades enfrentadas pelas pessoas com deficiência. O alinhamento com princípios e recomendações nacionais e internacionais demonstra um compromisso em seguir as melhores práticas e exemplos de sucesso. Para quem trabalha aqui, está de passagem, acessa o portal institucional ou confere a programação da TV Câmara Caxias, já constata a evolução de acessibilidade e de inclusão. Ainda na questão de inclusão, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul recebeu em abril o selo bronze de acessibilidade, que é uma iniciativa da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul, que busca valorizar e dar visibilidade a estabelecimentos e instituições públicas e privadas acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, fomentando a cultura de acessibilidade no Estado. Esse ano ela já recebeu o selo bronze de acessibilidade da FADERS, essa avaliação foi feita o ano passado e o selo foi entregue esse ano. E diante de algumas indicações da FADERS e até antes mesmo disso, nós já estávamos buscando formas de melhorar a acessibilidade da casa, junto com a Comissão de Acessibilidade e também iniciativas da presidência aqui. Nós estamos fazendo alguns estudos, até para chegar talvez em andares mais no subsolo, em alguns locais do subsolo que a gente ainda não tem essa acessibilidade ali, e nós estamos buscando esse ano melhorar ao máximo. O prédio conta com acessos específicos e rampas, além de painéis em braile de identificação dos corredores e andares, além de uma comunicação inclusiva com tradução de libras nas sessões do plenário de todos os programas da TV Câmara. Nos últimos meses, foram instalados assentos preferenciais e a aquisição de cadeira de rodas para pessoas obesas. Também ocorreu a troca e a adequação do piso tátil para pessoas com deficiência visual em todos os corredores da casa. E a partir do mês de agosto, foram disponibilizados abafadores de ruídos e de cordões de identificação para as pessoas autistas.